Eu vou fumar junto com a nova Eu tô fumando, a mente tá de chavano De chavano a putaria que carnova eu tô pensando Eu já fumei, eu já de chavei Eu coloquei ela pra me mamar E logo em seguida eu voltei pra bagaçar Mina treinada e não quer parar Que uma coisa eu sei que é muito gostosa Ela é gostosa e ela não para Ela é gostosa e ela não para Ai que delícia quando senta na minha vara Ai que delícia quando senta na minha vara Eu vou fumar junto com a nova Eu tô fumando, a mente tá de chavano De chavano a putaria que carnova eu tô pensando Eu já fumei, eu já de chavei Eu coloquei ela pra me mamar E logo em seguida eu voltei pra bagaçar Mina treinada e não quer parar E uma coisa eu sei que é muito gostosa E se você quer continuar eu vou ter que mandar Ela é gostosa e ela não para Ela é gostosa e ela não para Ai que delícia quando senta na minha vara Ai que delícia quando senta na minha vara Eita, é a metralha dos baile Só mandelão É o DJ Igote, é o cara do momento É nóis que tá comédia E aí E aí E aí E aí